Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês no estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E agora eu tenho que falar também para os assinantes, porque o canal é transmitido pela NET e também pela Claro TV. Então, bem-vindos os assinantes dessas duas TVs. E, simultaneamente, a entrevista na TV, ela passa no Facebook também. E depois vai para a nuvem, vai para o YouTube, pela página Mercado Futuro, onde fica lá para você. Todos os programas de 2018 estão lá. Você pode ver, rever, tirar dúvidas, enfim. Ah, mais uma ferramenta para você. Bom, eu vou, deixa eu ver um pouco, uma olhada aqui. Vocês sabem, o Brasil é o maior produtor mundial de café, o maior exportador mundial. Normalmente, tem 30% do que se negocia no mundo de café sai do Brasil, acho que é isso. É por aí, mais ou menos isso. E, enfim, outras qualidades que vocês já sabem que eu já falei aqui um monte de vezes. E hoje, então, vamos saber como é que foi, entre outros fatores, como é que foi o primeiro semestre. Ainda estamos no comecinho do segundo semestre. Mas como é que foi esse ano? Lembrando que o Brasil, o Espírito Santo, que é o maior produtor de cunilon, passou por dois anos, acho que um pouco mais de seca, quando se produz cunilon. O ano passado, acho que foi um ano de pianuridade para o Arábico Brasileiro. Um ano produz bastante, outro produz menos. E agora, vamos ver o que está acontecendo. Para isso, eu estou aqui com o diretor-geral do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café, Marcos Antônio Marcos. Muito boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Satisfação estar contigo, o HASH, mais uma vez, com os telespectadores. Essa vez de verdade, porque a última vez que o Marcos veio aqui, eu estava com uma gripe tão grande que eu não conseguia falar só do si. Como é que foi esse primeiro semestre? Vocês fizeram lá uma coletiva e dizendo, mas eu não fui. Então, eu queria que você contasse os dados relevantes do primeiro semestre. Bom, os dados do primeiro semestre, eles refletem esse momento que o Brasil vive, inclusive, já bem contextualizado por você, HASH, que é uma característica de uma safra baixa, 17-18. Quando a gente fala em safra do café, até para o telespectador entender, é o período de julho de 2017 a junho de 2018. Obviamente que a colheita não se encaixa nesses prazos, é uma coisa mais oficial. Mas é importante mencionar que os primeiros semestres deste ano foram exportados 14,5 milhões de sacas, que é um número muito baixo nos últimos anos, mas que reflete justamente isso, a bianualidade baixa do Arábica. O Arábica, que nessa safra 18-19, que já começou, praticamente colheita concluída, já esperamos números muito melhores. E, inclusive, o Conilon, como foram duas secas muito difíceis em 2014, 2015, o café é uma cultura perene, então levam alguns anos para se recuperar. Então, o primeiro semestre reflete esse baixo estoque, tanto de Arábica quanto do Conilon, mas que, com a colheita entrando do Conilon já para a safra 18-19, nós vimos um incremento muito importante. Ou seja, se o primeiro semestre a fotografia não foi muito boa, por essas características mencionadas, o filme é muito positivo, porque, ao longo dos dois últimos meses, nós vimos o crescimento muito forte do Conilon. Para dar um exemplo, até, desses números, ao longo do ano, de janeiro a julho, que em agosto ainda vamos fechar o relatório, foram 870 mil sacas de Conilon exportados. Se a gente olhar o ano passado, fechado janeiro, dezembro de 2017, foram só 250 mil sacas de Conilon exportados. Praticamente zero, por um país que exporta milhões de sacas. E, ao mesmo tempo, nos dois últimos meses, desses 870, 650 mil foram os dois em junho e julho. Ou seja, agora a colheita entrou, nós estamos com fundamentos positivos para o Conilon continuar se recuperando, mês a mês, números maiores. E agora, em agosto, como a gente faz o acompanhamento dos embarques diários, a gente viu que o Arábica da safra 18-19 finalmente entrou. Então, o Brasil busca, novamente, o patamar de suprimento mundial e para recuperar o market share, também mencionado na sua apresentação. Quer dizer, agora é que começou para valer a coisa. Você já está sentindo a quantidade de Arábica e Conilon. É isso? Exatamente. Nós tivemos, temos esse cenário muito positivo para os dois produtos, as exportações, os embarques. Lembrando que, em 2015, quando foram exportadas 37 milhões de sacas, o Brasil atingiu 32,5 de market share nas exportações globais. Não vamos considerar o consumo interno. Esse market share acabou, em 2017, com 25,8. Então, ou seja, são muitos pontos percentuais perdidos em dois anos. Então, o Brasil precisa de uma nova safra. Essa nova safra quase que concluída a colheita, indicada pela Conab, de 58 milhões de sacas, é fundamental relevância para a gente recuperar o market share e se posicionar de uma forma cada vez mais positiva no mundo. Quando alguém perde mercado, alguém ganha, não é que fica vazio, né? Alguém pegou esses 4, 5, 6% aí. É uma análise interessante porque, nos nossos relatórios de exportações, a gente faz uns gráficos que mostram justamente as participações. O Brasil perde imediatamente. Via Arábica, América Central, Colômbia, Etiópia recuperam espaços. E no Conilon, Robusta, o Vietnã. Esses gráficos mostram essa dinâmica de mercado. E muitas vezes, quando há produção disponível, safras altas, a gente recupera facilmente. Primeiro que o Brasil é conhecido como o fornecedor, o maior fornecedor global, e com empresas consideradas muito eficientes. Então, dessa forma, é uma questão de disponibilidade. Até a gente faz uma análise, quando a gente compara os países da América Central, e Honduras tem se despontado, né? A produtividade média está em 10, 11 sacas por hectare. No Brasil, fechando a safra 18, 19, a gente espera passar 30 sacas. Então, a competitividade brasileira é muito relevante. Quer dizer, o café nosso tem um custo menor, inclusive. De um lado, nós temos as leis ambientais e sociais das mais rígidas do mundo. Então, o Brasil tem um padrão de, digamos, normas que os outros países não têm. Mas a gente tem uma tecnologia agrícola muito aplicada, né? 90% do material genético vem do Instituto Agronômico. Nós temos variedades novas, clonais, pela Embrapa e outras entidades em Rondônia, com produtividades acima de 100 sacas por hectare. Então, o Brasil tem relevância. E nós temos, apesar dos problemas logísticos, nós temos um setor exportador muito eficiente. Inclusive, há uma consultoria que o CKF, há mais de 12 anos, já mantém, que ela analisa do preço exportado, que nós negociamos principalmente FOB, né? É o preço na beirada do navio. Quanto desse valor chega ao produtor? Que é o conceito de IPEP, Índice de Preço de Exportação Repassado ao Produtor. E no Brasil, a gente faria de 85% a 93%. Então, a gente tem transferência ao longo da cadeia produtiva para se analisar. Às vezes, a gente tenta fazer esse cálculo para outros países, os números são bem mais baixos e, muitas vezes, não há transparência. Então, o Brasil, por um lado, tem, às vezes, custos mais altos, mas, em outros pontos, ele é muito competitivo. Por isso, quando o Brasil tem uma produção como essa, de 58 milhões de sacas, podendo até ser um pouquinho mais, se o clima continuar ajudando, nós conseguimos recuperar os mercados. Portamos para 130 países e recuperamos os volumes. Tudo isso é 130 países, né? Aproximadamente. Alguns anos é um pouquinho menos, já atingimos 135, 138 países. É, esse valor recebido pelos produtores que vocês calculam, tem quem conteste, mas eu não conheço a metodologia, então, não tenho que contestar. Na negociação, eu ouço algumas pessoas que falam, mas o Brasil vende café para o exterior como vendia há 200 anos. Isso é verdade? Olha, o Brasil, hoje, se você analisar o perfil das exportações, a gente é o maior exportador de cafés certificados, a gente é o maior exportador global em cafés sustentáveis, e os cafés diferenciados têm se despontado. Então, mesmo no ano de baixa, vamos pegar a safra 17, 18, com baixo, benignidade negativa para o arábica, em dificuldades no conilon, os cafés especiais aumentaram 14%. Então, mesmo em dificuldades, a gente consegue crescer nesses cafés. E o café diferenciado é aquele que beneficia o produtor diretamente, porque ele tem o ágil no preço. Por essas razões, quando se faz a exportação, os dados são publicados. A Receita Federal acompanha, MEDIC, além do certificado de origem. Então, esses dados são públicos. Quanto o produtor recebeu nas negociações, negociados em bolsa, em mercado físico, e quanto se apurou na saída do produto. Nós temos que sempre passar todas as informações para os órgãos públicos. Então, o Brasil mostra que nós conseguimos agregar valor no perfil do produto exportado, atingindo os mais variados e exigentes mercados. Ok, respondeu. Agora nós vamos ao intervalinho. Eu converso com o diretor-geral do CCAFÉ, Conselho dos Exportadores de Café, Marcos Antônio Martos. Nós voltamos já já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o diretor-geral do CCAFÉ, Marcos Antônio Martos, falando aí como funciona essa cadeia toda da exportação de café brasileiro. Quase todos os setores que eu tenho conversado aqui, Marcos, café, leite, milho, soja, boi, aves, então, nesse fato, açúcar, sofreram tremendamente com a greve dos caminhoneiros em junho. O setor do café foi afetado por isso? Olha, todos os setores, de fato, inclusive o café, nós tivemos a consequência da greve em si, que inclusive fechou o Porto de Santos. Até para que se entenda, o Porto de Santos representa 85% dos embarques do nosso setor. Nós somos 131 empresas dentro do CCAFÉ, 96% das exportações, nosso foco, sim, é o Porto de Santos até hoje, então toda aquela paralisação prejudicou os embarques. E após a paralisação, você ainda tem aquele período para voltar ao normal. Os embarques que não foram feitos, eles vão ser diluídos nos meses seguintes. E existiu uma confusão muito grande, porque os navios, mesmo depois da greve, já haviam cheios, você não conseguia colocar, o exportador não conseguia colocar o seu produto, os contêineres, vieram as cobranças de sobreestadia, armazenamento adicional, que a gente contesta, porque isso é um motivo de causa maior, a greve, e a gente tem trabalhado isso via ANTAC. Isso aí é o demorragem? São atrasos que não é o exportador que foi o culpado. A gente tem discutido isso com a ANTAC, que é a agência reguladora, que cuida dos transportes aquaviários, para regulamentar melhor. Já existem as normas, mas mesmo assim, muitas vezes a conta vem para o exportador. Então a gente tem trabalhado nesse sentido. E também, fruto da greve do caminhoneiro, é bom mencionar, veio o atabelamento de frete rodoviário. Esse atabelamento, é claro que impacta o nosso setor. Quando a gente fala em café, a gente está falando de um produto que tem um valor agregado maior, uma saca de café, café especial, diferenciado, enfim, você tem um valor que o frete impacta, mas impacta muito menos que uma soja, um milho. O milho, por exemplo, produzido no Mato Grosso, às vezes mais da metade do valor da carga é frete rodoviário. Então no nosso caso, atrapalha, é prejudicial, principalmente quando a gente entra no assunto do tabelamento, é como se a gente voltasse aos anos 60 e 70, toda a economia era tabelada, e a gente sabe as diversidades de produtos, regiões, condições de transporte, e não cabe você propor tabelas nesse momento. Então tivemos consequências no momento, e após os números de embarque de maio foram muito baixos, impactados diretamente pela greve dos caminhoneiros. E estava na véspera de colher, com essa colher também, na época de pouco café. Para este ano, qual é a estimativa de exportação para esta safra de 2018-19? A gente evita muitas vezes fazer estimativas, mas a gente trabalha com alguns números sim, nós temos, por exemplo, o ano civil 2018, janeiro a dezembro, a gente fala algo em torno de 33 a 34 milhões de sacas. Já considerando essa conta um solúvel. Até o final desse ano. É, 3 milhões e meio de sacas equivalentes de café verde que é solúvel, algo nessa linha. E para a safra de 2018-19, dependendo de como os números se mostrarem nos próximos meses, pode chegar a 35 milhões de sacas. Voltar, né? Importante para nós. Já chegou a 36. Chegou a 37 em 2015, ano fechado do calendário. Foi o ano... Nosso recorde na série histórica. Este ano, vocês estão acompanhando, não é propriamente sua área, mas enfim, porque está se falando aí do aquecimento já das águas do Pacífico, que pode provocar um helinho que sempre cria problema. Para a indústria exportadora, o ideal é o quê? Uma safra que fosse perto sempre dos 60 milhões de sacas, é isso? O Brasil tem um potencial enorme, né? Nosso parque cafeiro está em 2,2 milhões de hectares, segundo a Conab. Então, para um parque agropecuário, vamos falar só de agricultura, né? De 80 milhões de hectares, o café, com pequena área, é uma porcentagem baixíssima, consegue gerar um valor bruto da produção muito interessante e o IDH das regiões, o índice de desenvolvimento das regiões produtoras, são de bom ou muito bom, né? O que demonstra uma capacidade de socializar ali o lucro dentro da cadeia produtiva, né? Então, e o café, ao mesmo tempo, ele é muito sensível às anomalias climáticas. Então, o café, como já dissemos aqui, ele tem a questão de ser uma planta perene, anos de alta, se o serem anos de baixa, e as anomalias climáticas, digamos, pioram esse cenário. E ainda o café tem mais uma variável, que é qualidade. Então, nós temos que garantir chuva na hora certa para as diferenciações florais, durante o florescimento, a formação do grão. Então, há momentos muito críticos. e, obviamente, o que a gente percebeu numa safra 17, 18, tão baixa, para você ter uma ideia, segundo a Conab, nós produzimos 45 milhões de sacas, foram os problemas climáticos, a falta de chuva no Espírito Santo, mas também problemas climáticos em Minas Gerais, outras regiões produtoras. não na mesma intensidade do Espírito Santo, mas tivemos, sim, influência de Laninha, El Ninho, e a gente precisa monitorar, não há muito o que se fazer. Existe uma iniciativa, Café Clima, que o Suco Café participa, apoia, é sempre buscar as melhores práticas agronômicas para minimizar as anomalias climáticas. São práticas que promovem o melhor enraizamento do café, adubação verde para ciclar mais os nutrientes, quebrar ventos em momentos de baixíssimas temperaturas, minimizar efeitos de baixas temperaturas. Então, a gente trabalha com algumas alternativas. Existe também o melhoramento genético, sendo feito, buscando materiais mais adaptados a essas anomalias climáticas. Mas, enfim, são questões que a gente tem que trabalhar seriamente e incrementar a pesquisa. Ah, pois eu vou te contar uma novidade, se é que você não sabe, Marcos. Eu fui outro dia numa entrevista coletiva que uma empresa dessa que trabalha com esses adubos especiais, ela está desenvolvendo e o executivo falou em duas culturas, café e citros. Protetor solar para plantas, você já ouviu falar disso? Olha, como engenheiro agrônomo, tento que imaginar que seria um protetor solar, mas, sinceramente, estou tentando imaginar um mecanismo que o estômago seja mais eficiente, aquela que faz as trocas gasosas. Não sei, eu sei que é para proteger o calor, o calor não provoca estresse. faz o estômago fechar e a fotossíntese diminui a taxa fotossintética. Talvez ele consiga otimizar esse processo. Nesse negócio de protetor solar, eu entendo, porque a minha careca aqui exige. não, eu te falei isso porque eu achei tão curioso. Logo, logo vai ter um jeito de evitar realmente estresse hídrico, estresse de calor, sei lá o que, mas, enfim. Qual é a postura dos exportadores? Ou eles não têm essa... Tem alguém que exporta especialmente cafés especiais, cafés finos? Finos. Sim, hoje, inclusive, nas nossas estatísticas, mesmo em anos de baixo, o café especial cresce. O que a gente chama de cafés, até para o telespectador entender que se um dia puder olhar nossos relatórios, nós chamamos de cafés diferenciados, que entram várias questões ali dentro. São cafés que têm ágios de preço, possuem algum atributo pós-colheita que o diferencie, um critério superior de qualidade, um selo, uma certificação na área ambiental, na parte de sustentabilidade. E selos também na parte de qualidade. Via de regra, nós temos ali uma regra, são 75% atributos de qualidade, 25% atributos de sustentabilidade. É mais ou menos um padrão que nós temos. Entre 17% e 20% do volume exportado e, obviamente, em termos de receita, é muito maior por conta dos ágios de preço. Então, é um mercado muito importante. Nós temos tanto nos Estados Unidos como na Europa e nós temos um mercado japonês, que é um mercado de qualidade. um mercado muito exigente. E um mercado que começou como café solúvel, a base do café solúvel é o Conilon e, aos poucos, dentro da própria cultura da população japonesa, eles migraram para outros cafés para entender melhor o produto e, hoje, é um mercado de qualidade. Então, é um mercado de qualidade que cresce e o Brasil tem tomado esses espaços. Ok, vamos a outro intervalo. Eu converso com o Marco Antônio Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de café. É rapidinho, a gente já volta já para concluir o problema até já. Ok, estamos de volta e eu converso com o diretor-geral do Secafé, Marcos Antônio Matos, Secafé, o Conselho de Exportadores de Café. Se você puder, eu gostaria que você explicasse um pouco para mim. Por exemplo, quando o exportador vende, ele vende como a gente faz compra, com a padronização. a Tibo, você falou de Japão, ela quer um café peneira 16 ou mais, não sei o que, tem lá as especificações. Mas não quer dizer que você vai bater na porta do produtor que numa única porta você vai conseguir tudo aquilo. Aquela qualidade. Eu queria que você me dissesse como é que é a participação da indústria de exportação no mercado interno, porque até onde eu imagino que eu não sei quase nada disso, vocês são grandes fornecedores de café para a indústria nacional de torrefação, é verdade? Sem dúvida. Eu havia mencionado que nós somos 96% das exportações, mas somos os maiores fornecedores da indústria brasileira, a indústria aqui interna. Então a gente tem esses dois lados dentro do fluxo do comércio do café. Isso é muito interessante que fique claro. Quando a gente fala no Brasil, nós estamos falando do segundo maior mercado global. O mercado de segunda BIC, 22 a 23 milhões de sacas, que é um mercado muito significativo. Mas a gente tem trabalhado com o exportador, que seria o nosso associado, buscando sempre as melhores práticas. Então, por exemplo, dentro do Produtor Informado, que é um programa de sustentabilidade do Secafé, a gente trabalha muito o tema melhores práticas agronômicas para se produzir, de acordo com as regras, as leis ambientais, sociais, buscando mais qualidade e renda para o produtor. E nós, inclusive, o Secafé, apoiamos uma entidade no Espírito Santo que se chama Setcaf, que é uma entidade privada que busca novas tecnologias e validação de tecnologias dentro para os produtores. E participamos agora de um trabalho muito interessante em indicação geográfica, um projeto maior de indicação geográfica para os cafés de Rondônia, que eles chamam de Robustas Amazônicos. Um café produzido em harmonia com a floresta, até em tribos indígenas produzindo café, foi uma surpresa no bom sentido para nós. e a gente trabalha dentro desse grande guarda-chuva indicação geográfica com os nossos projetos de qualidade dentro do produtor informado. Então, há um trabalho de muitas mãos para se melhorar cada vez mais esse produto. O exportador tem know-how para se fazer o beneficiamento e no beneficiamento ele faz os blends e aí entra esse nível de complexidade. Então, o café é tido como comórdia, mas é uma comórdia completamente diferente dos outros produtos agropecuários brasileiros. A variável qualidade é muito mais sensível e fazer a preparação para cada cliente é a mágica, digamos assim, dentro do setor exportador. E o café, quando eu mencionei 131 associados, mostra o quê? Há pequenos e médios torrefadores no mundo espalhados pelo mundo. Por isso, permite você ter muitos exportadores. Quando você vê a laranja, por exemplo, que sempre frequenta o seu programa, são três associados dos cítricos BR. São poucos associados. A soja é a mesma coisa, poucas trading companies. Agora, no café, a gente tem essa grande quantidade de exportadores. Isso eu acho positivo, porque há mercados para muitas empresas, cooperativas, empresas nacionais e empresas globais. O que você está falando, eu posso te comprovar que você precisa disso, mas, numa reunião da BSA, Brasil, da BSA não, da American Special Coffee. Eu fui abordado por uma senhora, eu acho que tinha alguma coisa a ver com religião, o cartão dela dizia Heaven Coffee, querendo que eu indicasse vendedores de café direto para ela, para os Estados Unidos. Sabe quantas sacas de café ela torrava por mês? Cem. Sim, olha só. Quer dizer, menor, é difícil, deve até ter, mas era um nicho especial, ela queria ter uma ligação direta com o produtor brasileiro. Esse contato entre comprador e vendedor no Brasil de grandes quantidades é feito pelos teus associados, não tem contato direto. É, nas nossas estatísticas, porque toda exportação tem que estar balizado pelo certificado de origem, com acordo da OIC, Organização Internacional do Café, nós temos os registros de exportações diretas por produtores. O ano passado nós tivemos 15 produtores exportando diretamente, estava 0,1% dos volumes embarcados. E esse 15 tem se mantido, ele não tem oscilações, tem até diminuído, por conta das dificuldades, inclusive, logísticas no Brasil. Quando eu falo logística, não é o operador em si, nós estamos falando dos custos portuários principalmente. Quando eu mencionamos aqui a greve dos caminhoneiros e a conta alta que vem por sobrestadia, nós temos um sistema que permite custos muito altos. Às vezes, a gente tem as mesmas taxas portuárias. Quando a gente compara com outro país, o Brasil é muito mais caro. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra que para exportar contêiner no Brasil é três vezes o valor exportado da China, por exemplo. Então, nós temos uma dificuldade muito grande. A gente tem construído uma aliança com a CNI, com várias entidades do agronegócio, aproveitando, inclusive, o Instituto Pensar Agro da Frente Parlamentar em Brasília, da qual o CKF é associado, para formar uma grande coalizão e trabalhar com mais transparência, cobrar da ANTAC, mais transparência e mais padronização desses custos portuários. A gente não quer regulamentação igual uma tabela de frete, mas a gente quer preços justos, corretos e coerentes com qualquer parte do mundo. Os armadores e terminais são verticalizados, são poucas empresas, cada vez mais, são menos empresas operando praticamente, majoritariamente, o mercado global das exportações e importações. e a gente busca melhoria nesse processo. Essa é a dificuldade para os produtores exportarem diretamente. Sim, é complicado, professor, além de caro. Como membros da AICO, da Organização Internacional do Café, vocês analisaram, não ligaram, ou, enfim, essa saída dos Estados Unidos da International Coffee Organization? Não, nós nos importamos porque, inclusive, para... É, porque o Brasil é o segundo maior consumidor, o primeiro são os americanos. É, para a viabilidade, para o planejamento dos projetos que a AIC hoje tem em andamento, é muito ruim a saída dos Estados Unidos, mas é algo que a gente não controla, é uma política do Trump, a nova postura dos Estados Unidos perante aos órgãos internacionais, às organizações. O que a gente tem buscado via AIC, e o diretor executivo é o José Sétimo, brasileiro, grande sete, muito competente, é fazer justamente, trazer recursos privados, da melhor forma, todos os esforços privados serão bem-vindos para compensar essa saída. Por um lado, os Estados Unidos anunciou a saída, por outro, a China anunciou a entrada. E a China, dentro dos nossos relatórios, China e Oceania crescem a uma taxa de 4,6% ao ano. Então, quando a gente olha, a Starbucks abre uma cafeteria a cada 15 horas na China, esse é o último dado que eu vi, antes falavam em 28, 24 horas, hoje falavam em 15 horas, são muitas lojas, nós estamos criando uma base forte para a China e crescimentos como esse vão significar volumes maiores e oportunidades, obviamente, para o Brasil. Então, a China entrando mostra ali também que nós temos um ambiente interessante para se discutir. Está zero a zero quase, e olha, dá para ganhar. Sendo a indústria do solo, isso é o que se falava, não sei se continua valendo, porque para você criar um mercado de café, você entra primeiro com o solúvel, que é muito fácil, esquentar a água, põe lá, se bem que eu gosto de solúvel com leite, é o único café com leite que eu tomo e somuro. E depois, o cara começa a querer um café mais sofisticado, por que que a indústria, você se preocupa um pouco com a raquia, agora eu ia querer inventar uma palavra aqui, o desempenho desse solúvel é pequeno, ela não evolui, não tem fábrica nova, isso é um assunto que está na tua pauta? Sim, inclusive nós temos, existe uma entidade que é a Bix, da indústria de café solúvel, atua em parceria conosco, nós temos associados em comum, as estatísticas sobre exportação. Desculpa, eu ia dizer que falaram um minuto, então você tem que resumir. Ah, ok, perfeito, nós temos associados em comum e a gente trabalha uma agenda para, primeiro, tem uma questão de tarifas no mundo contra o café sul-bovo brasileiro, isso é desafiador, e ao mesmo tempo a gente trabalha viabilizando a máxima qualidade, a Bix é um dos apoiadores desse projeto de Rondônia e outros na base do Cobusta, no Espírito Santo, é feito um trabalho muito bom de qualidade e o café brasileiro é reconhecido como uma qualidade superior ao do Vietnã e vamos trabalhar em várias frentes nesse sentido, Récio. Tá bom, o tempo acabou. Muito obrigado. Mais uma vez, desculpe pela última vez, mas gripe é gripe. Eu espero te ver em breve aqui para a gente conversar mais que é muito interessante. Perfeito, o relatório de agosto vai ter dados interessantes para a gente discutir. Vamos, Val, beleza. A satisfação está com vocês. Então tá bom, muito obrigado. Gente, até o próximo programa. Obrigado, tchau.